Foi com um barco no mar A deriva, como se o coração não pudesse ancorar Eu, que me visse enxergar a algum lugar Como num cais de porto, um morto afogado Mas onde quer que eu vá, sob todo esse mar O farol para me guiar Sou um areeiro só Meu caminho é maior que o sol que me queima E foi assim um jeito teu Deixei a onda bater E deixo a água curar Salga a ferida mar Mas ainda sem direção Nessa imensidão E de bússola só O vento apontar Mas onde quer que eu vá, sob todo esse mar O farol para me guiar Sou um areeiro só Meu caminho é maior Que o sol que me queima Quem quiser consertar o que eu fiz De volta ao mundo que vai Tentar te fazer feliz Vem lembrar do que eu já paguei Vê se tenta enfrentar Eu meia de quem Bexei Ah 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 Somar em outro sol E eu que me amaiar Que o sol que me queimar Ah, 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 ah Amém